É isso aí galera, tá entrando no ar mais um podcast Lendas Vivas do Funk Uma realização Realidade Black, apresentação Wilson Rodrigues e Messias Pacalolo Fala comigo E aí, boa tarde galera, alô massa funkeira, alô meu Rio de Janeiro Olha rapaziada, muitos conhecem essa rapaziada que tá com a gente hoje aqui Lendas Vivas foi buscar lá no Fumacê Dois caras que simplesmente eram os máximos Tô aqui com vocês, irmão gêmeo, alô rapaziada, quem conhece isso aqui ó Fagabau e Fumacê É isso aí, apresentando aqui mais uma vez os gêmeos, André e Kiko André e Marco Quer Kikus ou Marco? Fala O que chamar aí a gente é pra falar do Funk é Kiko Pros antigos aí é Kiko, hoje em dia como ele é uma pessoa que tá convertido É melhor ser chamado por Marcos, é uma nova pessoa Eu e André Luiz E o apelido? Eles me conheciam como shot É porque eu comia muito aquele chocolate shot, né Acabei sendo... Que nada, era pichador, pichava shot Era igual o dosca lá Ainda ele lembra Era pichador, isso aí, rapaz Grafiteiro, não é pichador, é grafiteiro Antigamente era pichador, grafiteiro é agora Então, é isso aí, a primeira pergunta Quando foi que vocês começaram no Funk? E qual foi a influência de vocês pra entrarem dentro desse movimento? Bom, vou deixar ele responder que ele foi o primeiro que eu Eu fui... Não, eu comecei no Funk e não tinha o que a gente passou Foi no Potiguar de Vila dos Teres, há muito tempo Eu só sou ruim de lembrar a época que foi Tá? Não tinha o que a gente passou Então, o Potiguar era um baile tranquilo Tá? É a música... Eu comecei a me aperfeiçoar com o Funk A gostar do Funk Então, dali do Potiguar, eu já comecei a sair pra ver os outros eventos em outros clubes Aí eu me deparei com pessoas de comunidade Porque é um evento de comunidade, o Funk Dizem que é bravo, mas não é nada disso que dizem É de comunidade E a comunidade mora muita gente boa Muito trabalhador Então, irmão, vamos falar a realidade Eu aprendi muito com as comunidades que eu passei Tá? Então, eu comecei no Potiguar Tá? E fui começando a caminhar nas comunidades onde fui conhecendo o pessoal Tá? Pra depois chegar num ponto efetivo que foi o... Como todo mundo conheceu aí, que estão ouvindo aí O Ginásio do Madureira Que foi onde abriu A Furacão Dormiu é... Que começou com esses eventos de barreira Que todo mundo hoje chama de barreira Tá? Mas era o corredor Corredor Corredor, muito... É, tempo pra mim... Pra mim, tempo bom Eu gostava Eu não perdia um Em qualquer corredor Em qualquer baile CCIP de Pilares Botafogo Murisco Qualquer baile tinha corredor Porque todo lugar tinha comunidade Então, era uma comunidade Ou rival ou amigo Mas tinha comunidade E a comunidade se unia Tá? Aí passou a ter a rivalidade de... Comunidade Então... A pessoa, quando é jovem, adolescente Gosta, pô Tá ali, tá curtindo Tá gostando Começaram a fazer o corredor Aí começaram a surgir Essa primeira galera Que foi falada aí Que... Depois do evento Que foi trágico Ali no Magnata Né? Passou dali Já começou a surgir O Campim Pombal Que se iniciou Uma trajetória com o Iriri Tá? O Iriri era sozinho Com o Campim Pombal Que era tudo pertinho Era tipo dois grupos Entendeu? Isso aí, dois grupos Era Iriri Contra o Campim Pombal Com o Campim Pombal Aí começaram a ser... Aí as comunidades Foram fazendo o quê? Se unir a Iriri Vamos ver Se a gente fica com o Campim Pombal Ou se a gente fica com o Iriri Aí começou Entendeu? Mas foi um troço Surpreendente, rapaz Eu nunca vi uma coisa assim Tão... Extraordinária Que eu falo É que todo mundo chegava E já sabia onde ficava A união A união Isso aí, rapaz Qual lado ficava, né? Qual lado ficava Então a gente tinha uma separação É, vamos lá Vamos fazer uma pergunta Que é muito importante Primeiro eu vou fazer o CCP Ai Vou fazer o CCP No ginásio, não Entendeu? Tu gostava daquele frio da barriga Que dava? O CCP era... Eu tive muitos momentos Porque era um baile rival Tinha mais Que a gente diz A alemão Do que amigo Entendeu? Então... O urubu era junto com eles ainda O urubu era alemão Era alemão E o urubu É atrás do CCP de Pilares E o morro ali, pô Então a gente É... No mesmo momento Que a gente tinha coragem De ir Tá? Mas quando chegava lá dentro A gente começava a perceber Rapaz Aqui tudo bem Mas e lá fora? São deles, pô E aí? Quem vai passar? E aí, Kiko? Aí eu vou lembrar de um cara Que talvez muitos não lembrem Que era o Albuquerque Que era, na realidade O nosso guarda-costas Né? Que ele que mandava os ingressos O Renato Falso crente Ia lá pegar os ingressos Falecido Isso, falecido Vendia lá na Praça da Iriri Né? E a gente ia Porque o Albuquerque Sempre nos ajudava na saída Né? Sempre vinha de moto Isso eu não vou esquecer nunca Na minha vida Ele vinha lá Com aquele bigodão dele Né? Na motinha dele E a... E a... Né? A Super 12 Pra dar uma segurança Aquela que Que botava pólvora ainda Dava um tiro Botava pólvora Se ele ver Ele vai rir Né? Mas eu acho legal Que assim O CCP era... Aquele que a gente Quando via Da Iriri Até o CCP A gente pegava Um ônibus 650 Quando não ia pé? É que não tinha Onde chamava de meia galo Meia galo A gente via na janela Quando não ia pé Gente A maioria das vezes A gente ia pé Quando tinha muita gente Quando tinha muita gente Depois voltava pé Gente Não tinha ônibus alugado Igual teve aí 94 95 Essa galera aí Teve ônibus alugados Rony Rappi começou O Rony Rappi foi lá em casa Conversou com a minha mãe Meu pai Pediu os 5 ônibus Que meu pai tinha Pra botar no bairro de funk Então tem tudo isso aí No pacote do bairro de funk Depois que eu parei de bairro Ainda comecei a anotar ônibus Pra liberar pras galera É rapaz É muita história Que a gente tem Graças a Deus O funk O funk é muito interessante E foi o Rony Rappi Que começou DJ Rony Rappi Da Furacão Dormiu Foi o primeiro A chegar lá em casa Conversar com a minha mãe Com o meu pai Pra ele liberar Tinha 5 ônibus Tinha 5 ônibus Passou a 10 Passou a 10 Começou a levar a galera Isso Começou a levar a galera Porque na verdade Ele fazia a linha Quem tiver vindo aí Vai lembrar A maioria das gás Vai lembrar do Rimei Rimei é meu pai Lá no Fumacê Rimei e minha mãe Também se fazia presente Hoje ela falecida Mas se fazia presente Minha mãe também ia também Minha mãe ia lá com os ônibus Participava de tudo isso Era ela que anotava tudo Fazia tudo Recebia tudo É muita história Se for deixar uma hora Vou falar pra vocês Eu juro que eu não sabia disso Não sabia não Mas muita gente vai lembrar Pra galera aí Que é mais nova Que vem da segunda geração A galera de Barros Filhos Começou né A galera de Barros Filhos Meu irmão Renato Que levava todos os bares O Barros Filhos Quem levava era meu irmão Barros Filhos e Honório Quem levava era meu irmão Esse aqui levou um monte de galera também Já tinha parado de barra Eu precisava de pegar a rival Porque ele não dava certo Eu não me sentia bem com o rival Ainda tinha isso ainda Vamos voltar lá atrás ainda No CCIP Cara Vem na minha mente sempre isso A gente chegava na porta Lembra da festa que os alemãos faziam? Fazia Cara Que festa Vem entrar Todo mundo lotado Todo mundo gritando Entra aí Deixa eu te dar uma ideia Do que acontecia O Albuquerque falava Eles vão vir Porque eu mandei os ingressos pra lá Pode entrar que eles vão vir Porque se o Albuquerque não falasse nada Eles não entravam no baile não E ficavam do lado de fora Só entrava quando sabia Que os alemãos Que era a gente E ia pro baile Não Aquela rampinha subindo Aquela antiga lá E quando a gente for buscar o troféu Isso aí Troféu Luiz Carlos Nascimento Se tiver vendo também Luiz Carlos Nascimento Um abraço Você levava uma galera A gente ia até pro CCIP primeiro Pra depois ir pro ginásio A gente pegava o troféu primeiro Pra depois ir pro ginásio A gente ia em dois baile no mesmo domingo A gente curtia dois baile lá E teve até um baile Que a gente foi com 40 40 do Fumazê só Quem tiver vendo aí do Fumazê Vai lembrar Que curtiu O Cota era um garotinho Que ia com a gente Era pequenininho O Cota Né Ele era o representante Porque ele podia ir em qualquer lugar Podia ir em qualquer lugar E aí ele pegava Ele foi Pegou o troféu Como tinha muito alemão Como tinha muito alemão E a bolachada tava rolando Pra tudo quanto é lá O Luizinho falou assim Se o Luizinho ver Ele vai lembrar Dá de troféu Dá de troféu Na cabeça dele Quebramos o troféu todinho Que a gente ia acabar de pegar Fazer o que? Só uma mensagem pra vocês aqui O Márcio Lúcio Tá mandando aí um abraço Pra vocês aí Amém O Márcio Lúcio é benção Desde a época lá de Que ele curte muito Tá mandando um abração pra vocês É bom É bom O Márcio Lúcio Márcio Lúcio lá Jorge Jorge Agora tá onde? Tá em Uaíba agora? É Márcio Lúcio Tá em Uaíba Tá morando longe O Márcio Lúcio É um dos importantes Do Jorge Turco Tá? O que você não sabe Márcio Lúcio esteve aqui O Márcio Lúcio Ele é um cara Que morava É Numa rua chamada Taquarechim No Jorge Turco Entendeu? Na Taquarechim Do Jorge Turco Mas o Márcio Lúcio Se transformou Um dos caras Assim É Importantíssimo É Sabe como é que é É Aí quem vai falar O que o cara fez Entendeu? Isso aí O Urubu sabe O Urubu sabe Cada um tem Hoje eu sou cristão E a gente sabe Que Deus vai permitindo Certas situações Na nossa vida Pra que a gente Seja alcançado Né Eu não fui alcançado Na época do baile funk Minha conversão É em 2002 Eu parei de baile funk Em 93 Então ainda teve nove anos Ainda Deus trabalhando Pra chegar A um momento Que ele me alcança Então assim Eu falo pras pessoas Não é porque eu sou cristão Que eu vou deixar de estar No movimento funk Porque ficaram muitos amigos Meus E a gente participou disso Participamos Foi a nossa vida Foram cinco anos Vivendo ali Direto Sexta, sábado e domingo Baile funk Independente da época Nós somos Cada um Nós três somos Dessa época E ele é de uma outra época Mas a gente não deixou De viver o mesmo funk Não A mesma barreira Mesmos problemas O que eu falo O que eu falo Sempre pras pessoas Não é conversão Não é com quem você anda É como você é Isso aí Deus muda É o caráter Mas o meu caráter Não pode ser melhor Do que o seu Não Eu não sou melhor Do que ninguém Porque eu sou cristão Ninguém pode Ninguém pode ser melhor Eu vivi com esse cara aqui Aí o cara vai me fazer Um convite Eu vou falar Não, hoje eu sou cristão Não quero saber de você Só porque hoje Eu tenho Jesus Eu não vou participar É uma forma de mostrar A mudança que você tiver Justamente Né, aquela época Quem conheceu O Kiko Quem conheceu o Xote Vai lembrar E hoje Tá vendo a gente Conversar aqui E a gente vai conversar De várias coisas Que vocês quiserem conversar Vários Quem é Quem conhece vocês De verdade São aqueles Que estavam lá Na barreira mesmo Vai lembrar Dos irmãos Fumacea Entendeu É, teve uma polêmica Hoje no grupo Aí que o amigo Falou que não conhecia vocês Entendeu Como eu falo Quem era do inferninho Agora eu vou falar Quem era do inferninho Que tava de frente Que era o Aleijadinho Sangue de Mula Né, o Ponoka Não tinha como O Ponoka Era eu e ele Aqueles que estavam de frente Ali Vão lembrar Eu e Ponoka Não se estivesse vivo Hoje o Ponoka Só tá vivo Se o Ponoka Estiver ouvindo Aí Ponoka Hoje a gente Não tem mais rivalidade Mas todo Barifunk Que você aparecia Não tinha Tinha que pegar ele Tinha que me pegar Não tem como Tem que bater Aí não tem como Era só vir Partir pra cima Era um ódio tremendo Que hoje não tem mais Esse ódio no meu coração Era muita coisa Não dá pra contar aqui tudo Não dá Outra coisa que eu quero falar Dessa rivalidade Que a gente tinha Que a gente era trabalhador Claro Ninguém era Então eu não podia Passar Essas comunidades Em certos lugares Aí minha falecida mãe falava Pô, mas pra que isso? Ela pedia pra mim Num lugar Falei Não posso ir mãe Como é que a senhora Quer que eu vá pra Rocha Miranda Fazer o que? Quem tá pelo que lá Faz quem quer Eu sabia Vão me matar Quer que eu faça o que Lá em Rocha Miranda? Quer que eu faça o que Em tal lugar? Então a senhora pode Andar num lugar nenhum Então fica em casa Essa rivalidade Meu pai Ainda mais quando eu saia Nosso pai sorria da gente Quando chegava a Corixá Ninguém queria andar comigo Já falava logo Alguém queria andar comigo? Quando eu saia Pra ir em cinema Pra ir em qualquer lugar Na rua Ninguém queria Minhas irmãs Meus conhecidos Meus amigos Ninguém queria Ficar perto de mim Porque eu era o cara Que tava sendo pedido Demais do Fumacê Fumacê É o Xote Vamos terminar o Xote Então não podia passar Em lugar nenhum Que era rival Eles tiveram A oportunidade deles Só que A promessa de Deus Não deixou Não deixou passar Amém, amém No Fumacê Tinha gente boa Tinha Xote Eu Rocha Que deve estar vendo aí Rocha Um abraço O Hélito Luizinho 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 era um paraibinha Que também era bom E eu lembro do Luizinho Eu lembro dele E o Francinaldo Que era grandão Era bom também Então tem alguns nomes lá Jorginho Que faleceu No presídio lá Então tem alguns aí Falando do Jorginho Jorginho da Tininha Vamos lembrar Vamos lembrar também O que aconteceu No trem Esse é o Jorginho da Iriri É o Jorginho da Iriri Aquela Que aconteceu Foi tragicamente Uma covardia É Porque Tinha que existir Essa covardia Porque Ninguém pegava de frente Então Tinha que existir A covardia Para um de nós Imbora É Na época É difícil suportar isso Mas Que era amigo E virou inimigo E aí ele estava lá Ele já sabia Do caminho Conhecia as pessoas Que estavam no trem Mas a gente avisou A gente desceu Em Madureira Todo mundo desce aqui E fomos para Amarelinho Só que Vai ter emboscada pela frente O Adriano Que era de Costa Barro Ele E Augusto Ficaram dentro do trem Na verdade Na verdade Vocês desceram Esqueceram de me chamar Eu fiquei lá dormindo Dentro do trem Eu fiquei dormindo Sem saber de nada Gente Todo mundo sabia O trem lotado Uma galera descendo E dormiu Eu dormi E a culpa é nossa Eu dormi Quando chegou lá Na estação de Barros Filho De Costa Barro Um montão de gente Lá esperando Rocha Miranda Rocha Miranda Já esperando A gente indo para A estação estava lotada Porque eu ia descer Em Costa Barro com eles Né Eu fiquei sozinho Vou descer em Costa Barro Aí quando chegou Em Rocha Miranda Rapaz Era esse Esse é esse irmão O gente não ganha esse Esse é esse ali meu irmão Observação Não foi a primeira vez Que ele dormiu não Ele dormiu Mas outras vezes também Ele dormia Teve que dar uma acordada Pô Não tinha jeito Apesar de umas Três dormidas Uns três sacodes E eu acordei Aprendeu pelo menos Aprendeu Aprendi Aprendi Mas tinha um Tinha um Jorginho também era bom De bolachando Mas o Adriano O Adriano Tonhonhoni Gente Aquele cara ali Fantástico Né cara Pra bolachar os outros Nunca se viu E outra coisa Ele dava apoio A todos Ele dava apoio Não corria não Pessoal do outro lado Que lembrar do Adriano É Ele morava em Costa Barro Costa Barro Não fica se diferenciar Olha só Que eu vou te ensinar rápido Olha só Olha só Como é que você faz Ele veio Panechou o cara Que tava Já vindo Pegou o cara E não tava vendo o cara O cara sabia Ele tinha um olho O Adriano era assim Ele tinha um olho Ele era Tem vários Se eu for lembrar aqui Eu vou lembrar de vários Cara a gente vai lembrar Verdade Vou lembrar Existem caras Que não tem nome Que foram fantásticos Sim Mas assim A gente lembra Dos que estavam Os mais bravos Na linha de frente Então já que a gente Tocou nesse assunto aí Tu pegou o Cebola? Peguei Já que a gente tá nesse assunto aí Fala aí Do lado B Do lado A No caso No caso de você No caso é o nosso lado A Qual era o cara Que você falava assim Esse aqui Eu tenho respeito por ele Porque ele plantava no corredor E era isso Fala aí André O que? Não Pra mim Pra mim O carinho que eu tinha Do cara que Plantava ali E não deixava Ninguém Pra trás Era o saudoso Precioso De Campo Grande Pra mim E eu era Um cara Até Precioso Olho Azul E tal Aquele Playboy Não era nem tipo Panqueiro Mas tinha uma disposição E Entendeu? Pra ele Pra ele que morava em Campo Grande O Fumacê Pra ele era tudo Ele saia de Campo Grande Pra ir pro Fumacê Mas eu não entendo isso O Campo Grande Era lá do B Nem todos Nem todos Nem todos Ele era separado Ele morava em Campo Grande Campo Grande Ele morava em Benjamim Dumont Se eu não me engano Ah Então Benjamim era lá doada Benjamim Dumont Colava conosco Lembrando que a rivalidade Não era só nossa Era A namorada A sua namorada A minha namorada A namorada dele Passava por lá E já dava um tapa nela Ih a namorada Que eu vou te dizer No Fumacê Era Renata Você se lembra Que pegaram a Renata Aqui cara A mulher do cara Mais importante aqui Do Fumacê Ainda tinha esse problema É pô E pegaram ela Foi aí que Entendeu A gente queria aquela raiva A gente queria aquela raiva O que que minha esposa Minha namorada Tinha a ver com o meu problema Com eles Então coitada da Renata Cara É Foi valente Porque ela tomou uns tapinhos Aí Entendeu Só por quem me acompanhava E pra você Kiko Quem foi o cara Assim Dos que eu vi Vou lembrar de um monte Que era bom Shaolin Maluquinho da Fazenda Botafogo Essa dupla Era sinistra Jajado Não posso deixar de falar Jajado Era loucura A gente ia brigar E Jajado Já tava lá brigando Falei Gente calma Devagar Deixa a gente bater também Senão Na verdade Ele tava embulachando Todo mundo lá Já Já era sinistra Assim E da época Mais atrás Um pouquinho Jorginho Ele deixava espaço E Adriano Ele deixava espaço Ele ia acompanhar Ele ia empurrando Todo mundo E o pessoal não ia com ele Ele deixava espaço Baixotinho Padilha Que virou cantor De rap Falar nisso Eu mando um abraço Para o Padilha Faz tempo que eu não vejo ele Padilha Eu sei vergonha Desculpa Padilha Eu sei vergonha Virou cantor de rap Virou as coisas Para todo mundo Ele cantou aquele rap Do Senna Do Ficou famoso Do Betinho Do Betinho Aquele rap é muito bonito Entendeu Então assim Padilha Eu vou lembrar De um De um Coleginho Que teve a noite Que a gente chegou Na rua Do lado de cá Para Pedro Do lado de cá Faz quem quer Que vinha ali Pelo Sangue Areia E de vento Aí Para Pedro Que não sabia Se era lá Do nosso lado Se era alemão Eles tinham que decidir Eles não sabiam Uma hora colava cá Outra hora colava lá E aí A gente soltou uns fogos Em cima Não tinha aquele negócio De revolta Era muito pouco Então a gente soltou fogos Em cima deles Eles abriram Aí a gente entrou Estava Baixotinho Padilha Eu Mais uma galera Aí veio Faz quem quer Aí eu Só lembro do Baixotinho Falecido Baixotinho Era demais Pequenininho Ele olhava pra gente Não corre ninguém Não A gente é menos Não corre ninguém E ninguém corriva E ele criava A rivalidade Se correu Ele criava A gente Conseguimos botar O Faixotinho Quebra pra trás Conseguimos E entramos No coragem Criamos coragem Por causa dele Criamos coragem Por causa dele Também era bom De bolachar E assim É o que eu falo Tinha muita gente boa Tinha muita gente também Que ficava lá atrás Só curtia o barro Só curtia o barro Tava uma pesadinha aqui Lembra aí do lado do B Lembra aí Alguém do lado do B Na minha época Da minha cabeça Risadinha Borelha Né Tinha um anjinho Que deve estar aí Estava aí Que a gente Era uma guerra tremenda Com o Pombal também O irmão dele também O Baratinha É que a gente fala Dos que estão Mais ou menos Que a gente Lembra Mas tem muita gente boa Tem muita gente deles Que batia pra canta Tinha um pessoal Que vinha lá De Jacarepaguá também Que andava com o Campinho Pombal Fubá Na época Que não gritava A galera Desde que gritava Campinho Pombal Fubá Vou te dizer Campinho Pombal Fubá Também eram Muitas outras Galeras Jacarepaguá Não vem com história Não você No Campinho Pombal Fubá Dizer que era só Campinho Pombal Fubá Que não era Ali do Fubá Pra lá Quem vai ali Pra Piedade Ali Tinha uma galera Que andava com Fubá Em Jacarepaguá Curicica Vinha pra Junto com o Campinho Então Curicica Boiúna Colônia Sacamaria Tudo era Campinho Pombal Fubá Aí é fácil Pô aí é fácil Ter dormiu Não que vocês Não eram bons também A apoteose Eles tiraram onda Chegaram lá Da apoteose No matinê De dia De dia Quando eles chegam Eles conseguem tirar o andar aí É mas aí Eles subiram Pra arquibancada Não quiseram continuar A brincadeira A brincadeira acabou Quando eles subiram O Marquinhos Ficaram lá de cima Vou te falar uma coisa O Icky fica bolado Quando eu falo isso Que se não fosse CPF Ele não tava hoje aqui Sabe o que é bom hoje em dia? É a gente poder contar Essas histórias E saber que isso aqui Não vai criar inimizade Porque a gente só tá aqui Contando o que aconteceu Não vai criar inimizade Mas deixa eu lembrar Uma do Campinho Pombal Fubá Que eu me ferrei A gente vai criar Até mais amizade Deixa eu contar uma Tava gelou Gelou sem vergonha Também Outra sem vergonha Não fala mais da gente Era representante E aí tinha mal galerão nosso Na subida da estação Não era de Madureira não Essa outra Magnus Na estação de Mag Tinha mal galerão Aí o que que eu fiz? Gelou, Eric Eu abracei o Gelou Só que eu esqueci Que no final da subida Era eles E eu tô abraçado Com o Gelou Daqui a pouco Vem uma mão Quebrou o nariz Meu olho inchou E o Neguinho No outro domingo Ficou me zoando Que eu te dei porrada É que eles ficavam Eles ficavam no paredão Falando Entendeu? Mas eu vou fazer o que? Era uma polêmica Você tinha que ir arrumado Porque ficavam mostrando Que eu tinha dinheiro Minha roupa era cara De marca Você é mendigo Isso aí A rivalidade era De tudo quanto é tipo No paredão Mas a gente tem que contar As histórias ruins também O Neguinho só conta História boa Verdade Eu trabalhava com meu pai Em um ônibus Saia da Vila Kennedy Cobrando ônibus do meu pai Meu pai fazia ônibus pirata Lá na Vila Kennedy Pra cidade Aí eu cheguei De 1905 Hora da manhã Óculos escuros Pra ninguém ver o olho inchado E tal Os passageiros me zoando Quebrado tua cara Que deu mole no baile funk Eu falei É Tem que ser zoado mesmo Pra aprender Fazer o que Faz parte da vida Você não bate sempre não Você é pai Mas teve um baile também Que a gente tirou Galpão de Auma Agora eu quero ver Quem participou E frente aos prédios Do Engenho da Rainha O morro era atrás Os prédios eram na frente E o galpão era na frente Caraca Sabe quem mandou os ingressos De graça A gente não pagou O primeiro baile não Quem tava lá lembra Quem mandou os ingressos Foi o Marcão da Cashbox Marcão Não O Jorge Turco ainda não mandou não Mandou o ingresso pra Iriri Pra Iriri Pra todo mundo que tava na Iriri No Jorge Turco A gente foi do Jorge Turco direto Aí vocês perderam o ingresso Só que tinha Tua de graça Não, a gente tava de graça Porque existia um cara lá O Dizinho Ele era bombeiro Eles chamaram o Dizinho Pra ser a segurança do baile Aí botaram a gente pra dentro Entendeu? Mas o Marcão falou assim pra gente Quando a gente chegou lá Ai, vocês são bons mesmo Eu pensei que vocês não vinham Tinha 500 do lado de fora esperando Porque eles não iam entrar Enquanto eles não vissem a gente Chegando do outro lado da rua Tinha isso aí, bô Quando eles avistaram do outro lado da rua Uma galera chegando Aí eles entraram pro baile Porque eles sabiam que Imagine o cara no pé do morro dos alemão Deles, baile deles E um alemão forte, tá? Com o Engenho da Rainha O Engenho da Rainha era bom Era muito bom E era o que Dali, daquela área Era que brigava com fumaceio e vagabão Era o inimigo mais forte Daquela área Fumaceio e vagabão Era Engenho da Rainha e Cardinho Cardinho e Engenho da Rainha Hoje eu falo Fala Fino Fala Fino Você me surpreendeu Com esse teu corpão Mas quando você abriu a boca Eu já comecei a tocar coragem Já comecei a ter coragem Porque Tu não tinha aquela voz de Entendeu? De Golias, irmão Aí me criou coragem Aí você deu um de Davi, né? Aí eu tenho que partir pra cima, pô A vozinha dele, né? Fala Fino Tá bom, Adelio, amor? Tá vivo ainda? Fala Fino tá vivo Tu fica falando isso Caramba, eu ficava com raro O cara vai entrar aqui, ó Eu fui fazer um uso Todo mundo sabe que eu sou freelancer Motorista de ônibus aí, rapaz Todo mundo sabe disso Eu vou nas comunidades Carregar o pessoal Eu vejo o pessoal lá Olha, ué É você mesmo que tá dirigindo ônibus? O pedidão do Fumaceio Sou eu mesmo, tô aqui E aí? Estamos juntos pra sempre, irmão Agora eu vou zoar um que é nosso amigo Vladimir da Vangabão Vou te falar, compadre Eu gosto muito desse rapaz Esse cara é muito benção Mas, pô, o Vladimir era pequenininho, gente Quando tava no Madureira lá Ele vai lembrar Vai começar a rir aí Se ele tiver vindo Vendo, né? Ele era pequenininho, gente O irmão, primo dele Que levou Começou a levar ele pro baile Pô, mas ele era muito pequeno, gente Ele entrava no Madureira na maga Alguém desenrolava com segurança Pra ele entrar Eu tinha merda dúvida Ele entrou no Madureira mesmo? Entrou, entrou Vladimir Vladimir, pelo amor de Deus Vladimir pegou essa época Ainda pegou outros bailes ainda Que era de briga Que ele ia junto com Acho que é primo dele, eu acho Ele ia num baile de briga, mano Vladimir, se tiver me vendo Cara, você Ele tá ouvindo Você foi um dos caras que pra mim Tem todo o meu apoio Minha honra aí pra você Porque realmente de criancinha Você pegou o baile de ginásio do Madureira Pegou outros baile Ele tava lá no Grêmio de Rocha Miranda Ele tava lá também Eu me lembro, cara Ele tava lá Então assim, a gente tem que ver Que não é só do lado de lá Tinha os caras do lado de lá Que também era bom Eu vou te falar uma coisa pra você Mas do lado de cá também tinha Infelizmente a gente tinha isso de ruim, né Chegou em algum baile de invasão o teu? Cara, eu fui pra Cosmos Mas era baile de amigo ou de alemão? Alemão Tudo, tudo, tudo alemão Cara, na verdade a gente curtiu muito o baile aí Que era de alemão De alemão Mauá de São Gonçalo De alemão Alemão Fluminense de Niterói Alemão Só a Vila Olímpica que era neutra Que era neutra Era neutra E a gente ia pra Vila Olímpica O pessoal do Brigado Geral Vai ficar com raiva A gente ia pra Vila Olímpica Com parada de Lucas, meu Era Rael e Marinho Que era puxar Falecido Marinho Marinho era Marinho Cara, vou te falar O Pato d'Água e Marreco Ficou um falecido Tipo adinha Tipo adinha Eles estão no céu com o Marinho Cara, esses caras odiavam a Luca Aí Marinho era sinistro, mano Tomou um tiro de bobeira Do lado deles Ficou aleijado E o cara era amigo deles É, amigo deles O cara que deu tiro nele Era amigo deles A gente ia pra Amarelin, pra Amarelin Pra ir pra brigar com a Fauna É, isso no começo Com o Lucas A gente ia com o Lucas, né A gente ficava em frente Unido de Lucas Naquele mercado O começo era o padre O padre que puxava o monte da Amarelin Cebola Cebola não existia nessa época não, gente Era o padre O padre O padre era sinistro O padre falava assim pra todo mundo Vamos pra Fauna Quem fala de nós Não sabe o que diz Vamos entrar E vamos sair Ninguém corre O lema do padre Ninguém corre Tá apanhando Vamos apanhar E vamos bater Mas ninguém corre O que vocês trouxeram de bom Lá daquela época De amigos Amizade Que vocês fizeram ali Que vocês falam assim Pô, essa galera Esse cara aqui Eu vou levar pra minha vida toda É, hoje 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 é pastor também Francinaldo, né Que era o banha, né Na época do baile funk Que pra mim é um amigasse A gente teve até uma Se distanciou um pouquinho Porque por causa de Deus ser evangelista, né Deus estar evangelista hoje E sair muito, viajar muito Então a gente não tem muito Mais aquele contato Mas mesmo assim Ficou uma amizade muito boa Daquela época O Francinaldo pra mim Um grande homem de Deus Hoje foi um grande funkeiro lá atrás Ajudou muito na época do Do baile funk Então assim Esse é um dos nomes Que pra mim Ficam na história Não que os outros Não ficaram, né Mas a gente tem aquele especial Esse realmente Que andou Caminhou conosco Quando ele teve o acidente Que ele quebrou a perna Botou o pino Tava lá no Meia A gente ia lá visitar ele, né Minha mãe gostava muito dele também Minha mãe sempre Apoiou ele em todas as coisas Se ele vê esse podcast Ele vai lembrar disso Esse foi um dos caras Que ficaram marcados Desde a época do baile funk Não que o Rocha Que é amigo Não ficou O Luizinho Que eu não vejo há muito tempo Né Alguns que eu não vejo Mas o Francinaldo É o que mais marcou Aí do Afumacê, né Que era de lá da galera Que a gente sempre andava junto Não, já pra mim Já foi uma coisa diferente É o respeito Que eu tenho hoje 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 eu tenho respeito Porque eu entro em todas as comunidades Porque eu trabalho em comunidade Então, onde eu vou Então, onde eu vou Pode ser amigo ou alemão Eles me respeitam A gente tem aquele respeito Aquele carinho E eu agradeço por isso Todos eles aí Sendo alemão ou amigo O respeito, né De entrar na comunidade E a gente poder conversar um pouco Do que passou Porque muitos já não estão mais aqui E esse respeito aí que Me deixa feliz, cara E pra vida, assim Às vezes O funk, ele te ensina coisas E nós Aprendemos a respeitar o mais velho E outra coisa A gente aprendemos Ter unidade Lembra o que a gente fazia? A gente não deixava ninguém Na porta do baile Não Fazia inteirinho de um real Sempre A gente, quando tinha um amigo Tá errando A gente dava expor Sim, sabe Entendeu? Se o cara roubou aqui A gente, ô Não, não, não Não pode Chamava atenção É porque a gente é trabalhador Não é ladrão E a gente Era mal visto É porque era Comunidade, gente É isso Eu vou tocar um pouquinho Nesse assunto Infelizmente A cultura Leva que a comunidade 100% Na verdade Pustado Pustado a comunidade Não é bem visto Mas eu tô falando assim Não é a comunidade Eu tô falando A cultura funk Ela Em si era discriminada Foi muito discriminada Discriminada Pela música Você vai lembrar O funk vem da onde? Dos Estados Unidos Na favela Caiu aonde? Aqui no Brasil Na favela Na favela Mas música de preto Desculpa, gente Mas sim Mas é Vamos falar exatamente isso O funk era considerado Música de preto Pobre Favelado E bandido Infelizmente Era considerado Apesar de ter letra Muito mais do que hoje E hoje em dia Vai pras televisões E por causa disso Gera o racismo Que eu não tenho nada contra isso Porque meus melhores amigos São da cor Sim E não tinha racismo Não tinha Todo mundo curtia Todo mundo junto Não tinha essa de que um era melhor do que o outro E puxava no trem Eu lembro bem que vai fechar a porta Segura a porta no trem Não fica ninguém Não fica ninguém Não deixava ninguém pra trás Não era só branco que entrava Só negro que entrava Todo mundo que tava junto Entrava Eu acho que essa é a grande A grande lição que fica Que eles tentam mal dizer O baile funk E quem curtia o baile funk Coisa na realidade Tinha Tinha lá o corredor Hoje eu tenho um amigo Vou te falar aqui É juiz Policial federal Santinho de Lucas É policial federal É Eu tenho amigos Que são pastores Vamos tirar o Jajá Você no caso O Zeca do Pombal É evangélico O Mutante Tem muito Um montão de caras Que foram funkeiros Que hoje Quem? O Mutante do Campinho Do Campinho Ele tava no Marco de Éden Então Os caras foram Os caras foram Os caras foram Funkeiros E são grande coisa Hoje na vida Sim Entendeu? Aí nego Vou falar na Nita Vou falar na Desculpa Que a gente não Não tá aqui Pra falar mal de ninguém Que não são funkeiros E não são funkeiros Não é Essa linha de funk Aí não é a linha Do nosso tempo Não Não é Nosso tempo Se for falar de cantor Steve Bitt Trinere Chavone Vamos falar de brasileiro Marcão da Vila Kent Que rap Que também tinha história Foi um criado muito rap Que ensinou a gente É porque o rap É de 94 pra cá 93, 94 Engraçado que a música Do Marcão Fala hoje Que somos hoje Hoje estamos em resenha Tudo junto Hoje eu tive um sonho Um sonho um pouco diferente Eu sonhei Que todo mundo era gente O próprio Padilha Com a música do Betinho O sonho dele Virou realidade Virou realidade Uma forma dele Tentar mostrar Pra sociedade Que apesar da gente Estar ali Dentro do corredor Estar Às vezes Fazendo um patezinho Esse é um dos melhores É Mas a gente era Nós somos seres humanos E cara A gente tem o direito de escolha Ah vamos falar A discriminação que tinha O preconceito que tinha Cara Desculpa Mas bandido existe Tudo quanto é canto Tudo dentro da comunidade Mala branca Com certeza Entendeu Então cara Jogar pra cima De uma galera Que tem uma condição Menos abastada É muito fácil A gente pegar E colocar ali A favela Não presta Quando na realidade Tem muita gente Que tá aqui em cima Que é bem pior De quem mora Dentro das comunidades Eu vou te falar Quando eu era Da Gardena Azul Quando eu puxava O bonde da Gardena Azul Vinha uma galera Daqui da Barra Pra ir pra gente Ir pro ginásio Acho que tinha uns Três, quatro só Acho que ele é primo De um moleque Do maluco Lá na Gardena E o cara tava lá O cara era pleboisão Olhava o botão do cara Olhava a roupa do cara Caramba Esse aqui começou a trabalhar Comprou o Hedri pra caramba Isso aqui Hedri pra caramba Perdeu o corte do baile Inaugurou o Rio Sul Inaugurou o Rio Sul Fiz festa Hedri Compo de pé no atleta Eu como tava sempre na frente Do corredor Eu usava era a Bamba Se levar Vai levar a Bamba Eu quero lá saber De levar meu Hedri De 300 pontos Leva o Bamba Que é 20 Tem a história Do amigo Que foi pro Chaparral Com a gente No Chaparral Tirou o tênis Deixou com a menina Assim parada Lá do B Vem Tomou o Chaparral Levou Perdeu o tênis Ai que novo Perdeu Foi tudo Agora eu vou fazer Uma pergunta Pra ele Tu tava no dia Do Chaparral Que derrubaram o portão? Não foi nesse dia mesmo Mas eu não tava não Graças a Deus Eu agradeço que eu não tava Esse dia eu não fui Foi nesse dia que ele perdeu Não eu tava lá Só que eu tava com o ônibus alugado Ah já tava Eu já não tava brigando mais O que você tava no dia Que o diabo apareceu lá no Heliópolis Pô Heliópolis Ele nasceu Ele nasceu O bonecão que tava lá A Zezé tinha aquele negócio De boneco Então bonecão Começou a soltar a fumaça E começou a falar Me chamaram Me chamaram Me chamaram Isso aí Eu não tava Correndo pra tudo Eu também No Renancio Eu também não tava Mas eu acredito Que aconteceu Porque o meu padrasto Ele era motorista de ônibus Então ele passava Ali direto E ele falou Que passou com ônibus Na hora Que a galera Tava saindo correndo Desesperado Meu pai Perguntando o que tinha acontecido Eu vou te falar Eu tava lá Que eu tava alugando No Renancio também No Heliópolis E eu olhei pro lado Tinha alemão saindo com o Eu tava no baile De rondada com o inimigo Eu tava no baile Eu tava no baile Quando o bicho pega Até essa não Porque tem gente Que não acredita Mas existe As postestagens do mal Não tem jeito Existe isso Em qualquer lugar Cara Eu vou te falar O baile da Zezé Mas tu lembra a música Que tocava? Eu lembro Tu lembra a música? Incorporado Incorporado Você tá chamando o cara Ele vem Uma hora aparece Cara Eu vou te falar O baile Desculpa Os caras da Zezé Tem que porra Ele fica um puto Mas as músicas Dos bailes da Zezé Cara A maioria A Zezé acabou um pouquinho Um dia desse Olha só Eu disse pra lá Um dia desse Eu ouvi do Gardena também Uma música dessa Do coisa Eu nem Eu ia falar com o Dudu Eu até esqueci Tinha uma música Foi até o Vladimir Que colocou Cara Que era Vagabau E Gardena Azul Leu o Rádio de Falei Cara Isso não é legal Não dá não Não dá não Tem coisa que não dá Não dá mano Marão Eu conheci o Zezinho Tanto que eu aluguei ônibus pro Zezinho Conversei muito com o Zezinho O Zezinho era duro O Zezinho era duro O Zezinho era duro E chegou a falar pra mim Não tem galera daqui Ou dali O que eu falar Eles tem que fazer Porque se ele não fizer É paulada Eu vou te falar Romulo Costa Fazia isso Romulo Costa não Romulo Costa não Romulo Costa Teve uma vez Deixa eu contar uma história Do Romulo aqui Que eu acho que ele vai ver O amigo vai ver Ele vai ver Romulo Costa Tava na Universal Na Universal Ele foi pra Universal Junto com a Verônica Aí ele tava naquela De expulsar demônio Dentro do baile Ele fazendo o baile Querendo expulsar demônio Gente Aí como é que tu expulsa demônio De um baile Que você chama o demônio Aí ele queria botar a mão Lembra do quartinho que tinha? Lembro Que levavam lá pro quartinho Tinha que ser o osso duro Porque no quartinho Às vezes tinha mais alemão Do que amigo Já fazia isso E aí a gente saia sozinha Nem precisava Aí o que que acontece É porque quando eu fui entrar No quartinho No quartinho só tinha alemão Falei Você não vai me jogar não Vocês vão me jogar aqui dentro? Já topou, filho Aí o quartinho No quartinho Queria orar Queria orar Expulsar demônio Peraí Eu olhei pra ele E falei Você vai expulsar demônio De mim Você é cheio de demônio Como assim? Assim Eu não tinha entendimento Não era cristão ainda Mas eu cheguei pra ele Como é que tu vai expulsar demônio De mim Você tá cheio aí De demônio Tá chamando todo mundo É você que é o dono do baile A gente tá aqui pra brigar Não existe você ter o demônio E expulsar demônio Não existe Não tem foco, gente Aí Não tem Mas ele era a boa pessoa Eu não gostava do Zezinho Por quê? Porque eu vi uns vídeos Caralho A gente ficou horrorizado Caralho Caralho Eu vou te dizer o que eu presenciei Eu presenciei o Zezinho Pegando dois malucos Que ele falou Para E os malucos continuaram E ele falou Ah, não vai parar não Vem aqui os dois No meio do baile No meio do baile Fazia isso No meio do baile Aquele porrete que ele tinha Sei lá se era uma saranduba Que madeira era aquela Que virava E quando tocava na canela Sem querer Quando tocava na canela Sem querer Doía E ele batia Ele fazia Ele batia mesmo Ele não tinha medo não Não, o Romulo Costa Ele pode ter todos os erros Não, ele era boa pessoa Não, o Romulo Costa Ele não fazia isso não Era outra 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 vibe É isso É porque o Romulo Costa Era malandro Ele vivia Ele gostava do baile É, baile cheia Com a pancada comendo O Pintinho Fazia questão de baile E o Pintinho Só votava muito Para mim Para mim Para mim o melhor O melhor para mim Da nossa era E o Grandmaster Rafael E o Rafael Que também Tocaram no Jostuco O Money Rapp Vai ficar com raiva Se ele ver Mas O Money Rapp É muito bom também Não, mas o Money Rapp Era mais devagar Uma curiosidade Eu descobri Que o Grandmaster Ele começou Como DJ Na Boiuna Tocando na quadra da Boiuna Ah é? É Essa eu não sabia Eu também não sabia não Eu sabia dele na Furacão Quando ele foi para Furacão Agora tinha um cara Que era bom Cientista Da Soul Grand Cientista Eu tive com o cientista Eu tive com o cientista Olha, eu tive com O cientista era sinistro Eu tive com o cientista No baile do História do Funk Lá na Brasil Ali no Unidos Da Padre Miguel Sentei com ele Para conversar sobre Uma coisa que aconteceu Na Jaqueira No baile da Jaqueira Do tiroteio Não sei se você estava No dia do tiroteio Na Jaqueira Não Eu fiquei sabendo Que a Hollywood caiu Eu fiquei sabendo Ele falou Ele estava na Hollywood Ele estava na Soul Grand Prix Não, o cientista Era a Hollywood Não, mas ele teve um tempo Na Soul Grand Prix Mas ele era dono da Hollywood Ah, tá A Hollywood Desceu O maior tiroteio Cara Ele falou Que se jogou Debaixo de um montão De gente Todo mundo pulando Ele conseguiu Caraca Tem noção E o nego descendo Baleado E a gente passa Por cada coisa Foi na Jaqueira Foi na Jaqueira mesmo Foi no baile No baile da Jaqueira Troca de tiro Porque naquele tempo Também tinha muitos bailes Nas comunidades Já tinha muitos bailes Na comunidade E na Jaqueira E na Jaqueira Era baile de amigo Todos os amigos Iam pro baile da Jaqueira Iam pro baile Amigo ia pro baile de amigo É De vez em quando Achavam um aí Um alemão Lembra De vez em quando Apareciam Achavam que era super homem Ah, batiam uns Que porra Só Deus mesmo Corajoso Vamos lá Vamos pra mais uma pergunta aqui O que vocês acham aí Hoje dessa união Que rola Com a galera Do funk da antiga Principalmente Sobre essas resenhas Que a galera faz hoje Hoje em dia Lá do A, lá do B Que acabou isso E todo mundo ali Curtiu nos dias Que é chamado Funk das antiga É Eu não tenho nada Contra isso não Eu até Eles já até Lugam ônibus E eu passo pra Garage lá A garage Passa pra mim Fazer ele lá E eu tenho carregado O pessoal Do funk das antiga Eu achei que foi legal Porque estão se encontrando O pessoal da antiga Se encontra E de repente Ali um ajuda o outro Isso aí é mais Pra o pessoal Que precisa de ajuda É uma união Porque agora Não tem mais briga Exatamente Então a gente pode Criar uma união Que pode um precisar Do outro ali A gente não sabe Estamos passando Um momento difícil Entendeu Isso Existem até alguns projetos Aí tem o Funkeiro Sem Fronteira Solidário Que eu tive Vendo o depoimento De uma menina Que inclusive Ela sofria problemas De depressão Entre outras coisas E esse grupo De amigos Dentro do funk Que é tanto lado A E lado B Que foi quem conseguiu Ajudar ela A sair daquela situação ali De até pensar em suicídio Então eu acho muito legal Também Essa união Que existe hoje Porque Aconteceu Eu falo Repito sempre aqui Aconteceu Virou história Então a história É pra ser contada Tinha lá Corredor Tinha aquelas Brigações Mas hoje não Hoje em dia Aquela galera Que tá na nossa idade Aqui mais velha Tem uma outra cabeça E assim a gente consegue Ajudar um ou outro Consegue ajudar Porque tem muita gente Que vem à balada E a gente que tá bom A gente consegue ajudar Eu vou te falar Uma coisa pra você Existe movimento Dentro do movimento funk Existe distribuição De quentinha De roupa De agasalho Eu tenho um amigo Chamado Adolfo Ele faz um projeto Muito legal Ele o que quer Então o que acontece Isso é bom Que ele ajuda O amigo lá Na favela Que tá precisando Ele foi no meu noivado O Adolfo Dentro do carro dele Tinha umas duas Três Sextas Que ele ia entregar Na Vila Kennedy Entendeu Então é muito bom Eu saber Eu saber que Hoje em dia Não tem mais guerra Tem ajuda A gente ajuda um ou outro Ou a gente sabe votar Entendeu Eu vou mais profundo Um pouquinho Do que isso Na verdade A gente precisa de ajuda Isso aí É mais profundo A maioria precisa de ajuda A gente brigou muito Sim A gente teve lá O nosso jeito De levar Nossa adolescência Juventude A gente botava pra fora Isso nos baile funk Era o baile funk Botava pra fora Era ali aquele lugar Que a gente achava De botar pra fora É a gente encontrar Não conhecia Nem sabia quem era Do outro lado Botar a adrenalina Pra fora A gente vai Então A gente passou por isso A gente viveu isso E aqueles que sobreviveram A isso Hoje Se reúne Pra lembrar De algumas coisas E pra um ajudar o outro Eu acho que Essa é a história É legal né cara É isso que motiva Eu tive na Praça do Patriarca Lá Uma reunião que teve Pessoas que bateram Tomei soco Dei soco E tava lá Me abraçaram Tu tava no evento Do Paulo Nico né É o Paulo Nico né É isso aí O Nico e Boneco Cara eu vou te falar O Nico e Boneco Eu vou fazer de tudo Pra trazer eles aqui Eles dois são bem Porque foi eles Que trouxeram o funk Da antiga de volta O Boneco É o Boneco Começou lá Lá em Madureira No viaduto Qualquer dia E vamos tentar trazer eles aqui O Nico O Paulo Nico Pessoas que brigamos É E queria bater foto Pensei que eles tinham morrido E tal O Boneco também Ele é do Fumacer? Não Não era do Fumacer Mas eu tava com você Ele conta história Padre Miguel Ele era da Vila Kennedy Aí teve um problema Com o pai dele Ele saiu da Vila Kennedy E foi morar lá Perto do Jardim Novo Barata Aquele lá de lá Aí começou a andar Com o pessoal E começou a andar Com o Barberim Lembra do Barberim? Que é com o Fumacer O Barberim Trouxe ele pro Fumacer E ele começou a caminhar Com a gente Andou muito tempo Com a gente Tanto que hoje Ele fala que é mais Fumacer Do que Vila Kennedy Apesar de morar Hoje na Vila Kennedy Mas ele fala que Curtiu mais com a gente Do que com a Vila Kennedy Mas tinha um respeito Muito grande Então foi ele Ele junto com um grupo De amigos O Leandrão Que é a segurança do Flamengo Também Tá envolvido nisso aí Eles disseram E criaram coligações Criaram o ZN Ele tem um grupo No Facebook Ele tem um grupo Que é Relíquias da Antiga Relíquias da Antiga Isso aí Ele deve tá vendo O que ele falou Quer ver Tá vendo Ele tá vendo O que ele falou Se eu contasse mentira Que ele ia refugiar Rapaz Eu ouvi Eu ouvi ele falando Ó Se falar mentira lá Vou falar Quando ele apanhou Pode contar Ele diz que não Ele diz que não E fantástico Cara É uma pessoa maravilhosa Maravilha Quando eu precisei de ajuda Tava na rua Praticamente Não tinha um lugar Pra ficar Ele me chamou lá Pro trailer dele Lá na Praça da Vila Ele tem um trailer Na Praça da Vila Que é dele Ele fez Foi a Antiga lá já Então assim Aí Pô Dormi até no trailer Uns dois dias Não tinha Não tenho Medo Nem vergonha De dizer A gente passa Por situações ruins Não é porque a gente É crente e cristão Que não vamos passar Quem é crente e cristão Hoje tá vendo isso aqui Vai lembrar Do que passa Na vida Evangélica É claro Vai vir sempre E vai ter momentos Que A pessoa pode até Pensar em desistir Mas são 21 anos Pra 22 de evangelho Desde 2002 Então assim Eu passei por muita luta Gente Muita prova Na minha vida Né E o aprendizado Que eu venho trazendo Desde pequeno Que me segura Junto com a força Que Deus dá Pra pregar o evangelho E pra ser a diferença No evangelho Não adianta você Pregar o evangelho Você tem que ser A diferença no evangelho Você tem que ser diferente Eu não posso chegar aqui É obrigado a ser diferente O pacalou olhar pra mim E ver o Kiko do fumacê Ele vai lembrar Mas vai ver uma outra pessoa Exato Que é uma pessoa Transformada pelo evangelho É isso que o Lazinho falou aqui Entendeu O Lazinho falou isso Mas eu não posso deixar De estar aqui com vocês Não é porque eu fui transformado E fala aí evangélico Eu queria lembrar Lembrar pra você O Dosta Do São João O que ele foi pra você, maluco? Dosta Pastor Charlie Não, o Dosta Não tem nada a falar não Ele me ajudou muito O Dosta O Dosta O Dosta e a Nara Me ajudaram muito Cara, ele teve um infarto Não foi infarto Foi AVC AVC Ele teve um AVC Tem fotos com ele O Dosta A gente era grafiteiro Vou te falar uma coisa pra tu A gente era grafiteiro Tinha programa da Furacão Dormir Ou de auditório, né? Aí ele levava a galera Era lá na... Era M ainda Era M, né? Não, não era M não Era Record Não Ah, tá auditório Durante a televisão Ele levava, levava Me deu loucura Fui lá em São João de Miriti Fui fazer compra, mano Fui fazer compra Cada vez fiz um ônibus Um montão de coisas Aí eu parei de lado Veio o Dosta Entra, entra, entra Eu entrei no ônibus Fui lá pro programa Correio É a Verônica que fazia o programa É, isso aí Isso aí mesmo Mas tinha aquele programa na rádio AM Lá na cidade Era na imprensa Na imprensa Não, foi uma outra O Trovão ligava de meia, meia hora Pra fazer a imprensa Aí eu lembro do Adriano nessa época E o Adriano falava assim Se encontrar alemão vai dar ruim Se encontrar alemão vai dar ruim, né? Falei, calma aí A gente tá indo pro programa Deixa eu te falar Eu que passava os ingressos do Jorge Tuco Eu e Marconi Marconi era o que tava lá na A gente foi lá em Copacabana Buscar os ingressos do Maracanãzinho Maracanãzinho Aí foi aquele baile que, né? Tu começou um ano antes, cara Entendeu? O Maracanãzinho foi em 93 Foi aquele Maracanãzinho Que teve os aviões Teve os aviões que pularam da arquibancada E os polícias viram com aquelas espadas, né? Aquelas espadas Quando os caras viram Que não tinha ingresso mais pra baixo A gente chegou e Tava macaco O pessoal do macaco lá Cara Era muita gente Muita gente Acho que foi o rio todo E aí a gente comprando os ingressos Porque só tinha pra arquibancada Quem tava na arquibancada? Serrinha, Congonha, Bajulela? Teve alguns que mergulharam Pra não brigar tiveram que mergulharam Mas assim Esse é um baile que aconteceu Como teve baile que também Apoteose à noite Aí eu vou perguntar Cadê os amigos? Que naquela apoteose à noite Não foi igual a Martínez Só tinha fumaceia, velho E a gente teve a coragem De entrar com a faixa aberta Que tinha o nome fumaceia Só tinha alemão E vocês invadiram assim? Vem quantos ali, cara? Mais de 3 mil tinha Tava cheio pra caramba A sorte noza Quem tiver aqui Que for do Urubu Que não era Urubu Quem tava lá era o Escadão Escadão Duca Duca Eu não sei onde ele tá Mas não tive mais contato com ele Muito boa pessoa Duca do Escadão Duca do Escadão Foi ele brigando lá Que eles tiveram um contratempo Com a galera que tava lá Do Campi Pombal Virou alemão deles Aí virou alemão Naquele dia Eles puxaram Pediram pro segurança Abrir Pra vir pro nosso lado E aí ficou o Escadão Do Urubu Aí do Feijo Aí a gente se engrandeceu Aí deu pra dar uma Aí a gente se engrandeceu Eu vou contar uma coisa Que ninguém sabe aqui Os seguranças Juntaram com os inimigos E expulsaram a gente do baile Eram as 3 horas da manhã Que eles não conseguiram Expulsar a gente do baile Com pouca gente Eles não conseguiram expulsar Não conseguiu Aí o Segurança ficou Pedra a vida Que não queria trabalhar mais Só que eu fiquei dentro do baile Fiquei A sorte minha Foi o Titoca Que hoje é falecido De Guadaluca De Guadaluca O Titoca me abraçou E falou assim Pô, quando os caras Tavam aí Vocês não botaram pra fora E não bateram em ninguém Não vai bater nele sozinho não Aí me levou até a entrar A saída Falou, agora vai Eu tenho respeito terrível Tanto que quando ele Tava sozinho Que tentaram pegar ele Eu falei, não Titoca andava com o Pabllo Pabllo, Cojac Pabllo, Cojac Titoca Naquele baile à noite Foi o cara que me abraçou E eu tô vivo aqui hoje Por causa dele Porque se eu tô sozinho lá Com aquela galera Jantava Então assim São lembranças que eu tenho Que ficam marcadas Na minha mente Se eu tô aqui hoje Agradeço a ele Que já faleceu Também erroneamente Né? Numa situação muito ruim Triste Vamos falar uma coisa Muito interessante Eu gostava Eu gosto de falar Que isso mudou o funk O ginásio de Madureira As divisões de galera Umas galera começaram Passaram a pular do lá Pular do cá Igual o Lucas O Lucas era Nossos aliados Não Fumacia nunca brigou Nem com o Lucas Nem com o Lidado Mas quando o Lucas Lucas pulou Ele levou a Brasil Quase toda Né? Porque quando Aquela parte Da Lida Brasil Do Amarelinho pra lá Ficou com o Lucas O Amarelinho nunca foi Pôr Não, eu sei O Amarelinho continuou com a gente Né? Aí o Lucas vai e pula Aí pula Juramento Cajueiro eu acho que Já tava dentro do baile Eu vou tentar Ser mais específico Isso Né? A gente sempre foi com o Lucas Pra Pra Vila Olímpica de Niterói Isso aí Toda vez que colava Lucas e Vigário Era uma guerra terrível Né? Essa guerra antiga E com alta também A alta também Aonde tava Lucas e Vigário A gente saia E a alta Eles faziam o jeito Não, a alta era Junto com Vigário A guerra deles era Então o que que acontece Lucas e Vigário Nunca foram alemão Do Fuma-se Mas vocês teve que escolher um lado Não Quando a gente ia pro baile Que Vigário não tava A gente tava com o Lucas Quando a gente ia pro baile Que Lucas não tava Mas no ginásio Ele começou O tempo Corpo E Lucas pulou pro lado B Não, Lucas vinha com o Varlobo Que era caminho deles Lucas nunca tava do nosso lado Lucas no ginásio Não tava Que isso Mas eles rodavam gritando Não, não, não Lucas Lucas não Lucas sempre foi do lado No Madureiro Sempre foi do lado Aí o que que acontece A partir daquele momento Que eles entraram Aí começaram a chamar Aí veio Campim Pomba ao Fubá Aí veio o pessoal da Penha Vicente Carvalho E aí Eles com mais quantidade Não dava pra ficar ali Eles tinham que entrar Obrigatoriamente A gente recuou E eles subiam E aí daqui a pouco Eles começaram A vir até Arquibancada Pelo canto Isso, pela parede Isso aí Então assim Ali Lucas Sempre tava do lado De lá Porque vigar geral Era do lado de cá E alto Então Lucas É, vigar e alto Na verdade a gente Deu uma leme a alta Porque o baile todo Era alemão Era da alta É Todo mundo odiava a alta Mas é o que eu tô falando Lucas Nunca No Madureira Nunca tava do lado de cá Sempre Do lado de lá Deixa eu fazer uma pergunta O Lick tá com áudio O Lick? Tá Tá com áudio Tá com áudio Deve ser o dela lá Ah tá Então assim Pra especificar No Madureira Surgiram No Madureira Surgiram as galeras Né Tá com áudio Beleza No Madureira Surgiram as galeras juntas Né A junção A junção né Fumacei vagabal Né Aí começaram a união De Vicente Carvalho A união de Santa Cruz Né E começaram a junção Uma galera com a outra Fazenda Botafogo E Sapê Que aí o Sapê pulou Pro lado de cá Rapaz Desenrolou com o Sapê Foi brabo Foi brabo Muito brabo Então Fazenda Botafogo Foi a primeira A abraçar o Sapê Na verdade o Jorge Tuco não abraçou Ninguém queria aceitar Mas eu tô falando Que a Fazenda Botafogo O Maluquim era um Que era amigo Ninguém queria aceitar E o Maluquim Comprou briga Com um monte Do lado de cá Por causa do Sapê Ah é Maluquim Maluquim era Maluquim era maluco mesmo Porque a gente achava Que o Sapê era covarde Então muita gente Não aceitou o Sapê Mas porque era a morte Do nosso amigo É pô É o Jorginho Foi uma perda terrível Mas o Sapê Depois que virou amigo Começou a ajudar Uma das maiores Galera Andou pra gente Fumaceiro e vagabal Aí vocês fizeram Quando vocês fizeram Essa união aí De vagabal Fumaceiro Teve um baile Teve um baile Teve um baile Se eu não me engano 1993 Não foi Madureira Não tá gente Esse Iriri Sapê Vagabal Fumaceiro Não foi no Madureira Foi um baile Que a gente Estava tomando bola Iriri Chegou Sapê Chegou Que a gente foi Antes Iriri Sapê Chegaram Se eu não me engano Posso estar errado Quem tiver aí Possa corrigir Quem for mais antigo Se eu não me engano Foi um CCIP de Pilares Que a música Começou a tocar Aquela musiquinha Do fundo Só que não era Não tinha letra E aí quando começou A musiquinha O lado de cá Como tava junto Aí começou Iriri Sapê Vagabal Fumaceiro Iriri Sapê Vagabal Fumaceiro Aí começou Se eu não me engano Foi no CCIP Eu não sei qual equipe Se foi a Liv Que tocou esse fundo CCIP é Liv mesmo A CCIP era Liv Não tinha Essa chamada Só tinha essa convidada E assim Foi um grito Que ficou Ficou marcado Mas não foi marcado E eu fiz questão De botar isso Você lembrado Tudo quanto é ter lugar Você falou Você falou pra mim Abençoado Bota Spring Love Mas eu tinha Eu pedi pra ele Fazer o Telfly Com essa música Porque é na história De vocês Não foi Spring Love Não eu pedi Puta história Que tem um monte De música Do Steve B Cortada Aí é Madeline 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 do Steve B Eu vou te falar É uma Se tornou uma galera só Os quatro Se tornou uma galera Igual os em Campim Pombal e Fubá Isso aí Né Igual galeras Jorge Tur Que a Cari É Galeras com São quatro galeras Gigante Correto Sim Que os alemãos temiam Que se uniram É E o Sapê Ficou muito falado Depois que puxou Pro lado de cá Saiu da sombra Do 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 Faz quem quer Que gritava Faz quem quer A gente brigou Com o Brigamos com o Sapê Agora eles agradeçam Muito ao maluquinho Agradeçam muito A Fazenda Botafogo O rapaz Mas teve Mas teve gente Que não queria não Dois caras que Pato d'água E marreco É Pra mudar a cabeça Dos caras Amigaços Saudade eterna Pato d'água Marreco Onde eu chegava Gente Vou falar uma coisa aqui Onde eu chegava Que tava Pato d'água Marreco Era cachaça Nunca vi isso Me abraçava E bebe aí A gente não era cristão A gente Bebe A gente vai Duas figuras Internacionais Figuradas Como ele Chaolinda Fazendo a Botafogo Como eles E vários outros Que a gente tem E até o próprio Não era de briga Que vai vir aí Pro podcast Negão do Sapê Esse é a história Cara Eu vou te falar Uma coisa Olha A gente faz questão De trazer as pessoas Aqui Que tem a história São histórias Porque é o seguinte Não adianta eu trazer Um cara aqui Que não viveu nada E não tem uma conversa Como essa O boneco Queria que eu lembrasse Uma coisa aqui Aí eu te falo Aí a gente vai trazer O MC Cacau Também Que é um cara Que tem uma história Cara Como MC Como corredor Tem vídeo Do Cacau Cantando em cima Do palco Ele não é O Cacau Acredito que seja Do seu tempo Não do nosso Entendeu Mas é um cara Maravilhoso Eu tenho A oportunidade De conversar com ele Porque ele cantou Para mim Lá no meu evento Entendeu E ele é um cara Que Porra É um cara Que voa Inteligente demais E o negão Do seu pé É aquela figura Aquela pessoa Que você Onde chega Tu gosta É apaixonado Vai ser muito bom Não perde não Vamos ver Qual era a lembrança Aí mesmo Que você falou Fala do mulher Fala do mulher A gente estava indo Para o Cassino Bangu Eles pegavam O ônibus Lá no fumacê E soltavam ali Do lado de cá Ainda Para atravessar Para o outro lado Aí quem estava Lá na frente Sozinho Marcelão Da Vila Aliança Que isso Cara Um dos caras Mais pichados Da Vila Aliança Quem da Vila Aliança Estiver aí ouvindo Não lembra Marcelão Cabelo enroladinho Isso aí Estava lá na frente Eu estou assim Conheço ele Conheço ele Caraca Marcelão Jorginho Fulano Marcelão está ali Ah Quando chegaram O próximo a ele Ele tomou Muita bolachada Põe muito Sozinho Sozinho De 30 do fumacê Jorginho Batia igual Rocha então Meu Deus do céu Aí O boneco Queria que eu lembrasse Isso para o pessoal da Vila Aliança que diz que isso é mentira. Aí o Marcelão chegou perto lá e conseguiu sair, escapou. Aí chegou perto do baile do Cassino Bangu, estava um amigo dele lá, que era taxista que também dava... Aí tentou falar para o cara, pega os caras e me pegaram. O cara falou, é muita gente. Não dá para fazer nada não. Tem muita coisa aqui não. Você vai para o baile lá, briga no baile lá e se vira e dá teu jeito. A gente ria muito contra essas histórias assim. Pô, cara, eu vou te falar uma do maluquinho, o que eu estava falando para você. Vinha eu, maluquinho, mas sei mais quem, na fazenda Botafogo. Aí vem uma menina e dois rapazes. Maluquinho vai em quadro, cara. Mora onde? Guadalupe? Antigamente é isso, né? E o cara não falava nada. Mora em Guadalupe, o cara... Maluquinho, pum! A menina gritou, pelo amor de Deus, ele é surdo e mudo. Ia responder como, mano? A maluquinho, já peguei. Agora... Agora que não chora. Vamos fechar com um negócio legal com quem está aqui. André, dia do soco de Edgar. Ginásio do Madureira. Como é que foi? Edgar de Guadalupe. Eu não esperava, porque eu estava distraído. Eu estava distraído. Eu não esperava, não esperava. Eu sempre ficava na arquibancada e me descuidei, rapaz. E aí? E aí, quando vi aquele vulto vindo, já estava em cima. Eu sei que eu apaguei, caí no chão, meu irmão. Só fui levantar depois de todo mundo me segura. E o dente quebrado. O dente quebrado, irmão. Foi ali. Exato. Isso é a vida, mano. Isso é a vida. Não só batia, não. Todo funkeiro tem uma... Tem a sua história. Tem a sua história. Tem a sua cicatriz. Não tem jeito, não. Ah, e sabe o que eu acho legal aqui? É poder falar sobre isso dessa forma descontraída. Isso é a vida, gente. Isso é a vida. São lembranças que nós vivemos. É isso. Nós vivemos, irmão. Não tem como esquecer, não. Não é porque eu virei questão que eu vou esquecer. O que passou, né? Não tem como esquecer. Eu passei por isso. Eu vivi, cara. Quantas vezes a gente foi junto pra bala e fãs, gente? Pô, a gente ia pra Iriri, cara. Pô, não tem como. Quando a gente via da Iriri, maior festa, lembra? A gente ia pra maior festa pro bairro pra brigar. Pra brigar. Nossa vida era bichada. Deixa eu falar uma coisa aqui. Queria acabar com a festa com a nossa vida. A gente era bobo. Nossa vida era bichada. A gente era bobo. Mas adrenalina. A adrenalina fazia qualquer coisa. A gente se chama tudo lá, mano. A gente não gritava o nome da nossa galera, não. A gente gritava Iriri, mano. É, porque era adrenalina. A Iriri que era conhecida. É como o Marcelo falou. A gente gritava Iriri pra irritar os alemão. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu. Alemão nunca vai curtir uma época dessa. Eu queria que vocês, primeiro, contassem a história de vida de vocês e resumisse a história de vida de vocês desde aquela época lá até os dias de hoje e deixasse um conselho pros jovens. Quem começa? Mas velho começa. O que que eu vou falar dessa passagem nossa que a gente teve aí? que foi uma passagem que não volta mais. Isso aí não volta mais. Só que a gente sabe que tá tendo muita geração de funk ainda. Tem tendo funk comunidade, funk. A única coisa que eu peço pra essa galera jovem que tá indo pro baile funk é que não façam nada de errado. A gente brigava no corredor. Brigava no corredor. Mas ali da saída do corredor pra lá, se tivesse alguma rivalidade pelo caminho, tudo bem. Mas a gente não roubava ninguém. Hoje tá tendo muito roubo. A pessoa sai de uma comunidade pra fazer e acaba... Entendeu? Não leva por esse lado. Vá lá, curte o seu baile funk. Namora um pouquinho. E vão pra casa, tranquilo. Entendeu? Até mesmo na bebida, nessas coisas todas. Pra evitar problema no caminho. Que a gente sai de casa pra voltar. Só que tem muita gente que sai, mas não volta. Então pra mim... Então pra mim, fique isso aí. Que eles façam... Por mais que o pessoal fale que o funk é ruim, mas que eles façam as coisas certas, legal. Entendeu? Pra mim é isso aí, rapaz. E que Deus continue dando livramento. Porque se a gente tá de pé hoje, foi porque Deus deu o livramento pra gente contar o que estamos contando hoje aqui. É assim... Adolescente, estudei na Conde Pereira Carneiro, depois no Brizolão da Mara Linha. Como adolescente, pra mim foram os anos melhores da minha vida estudando. Brizolão da Mara Linha, 1986, 87, 88, quando eu comecei no baile funk. O André já ia com o pessoal da Mara Linha. Fumacê começou a ir pelo Mara Linha. Primeiro a gente ia pro Mara Linha pra de lá ir pro baile funk, pros bares, né? Pra depois a gente começar a ir sozinho. E o que que eu aprendi nisso tudo? Aos 14 anos de idade eu tava completando o ciclo de estudo, que é esse primeiro grau que eles não falam mais hoje, né? Que era a oitava série. Com 14 anos de idade eu completei a oitava série. E com 16 eu comecei no baile funk. Então, o que que eu deixo pros jovens hoje? Hoje, não deixe de estudar, não deixe de buscar aquilo que você tem de projeto e plano, não faça isso. Não se desvie pra nenhum lado que não seja um reto caminho. Independente de religião que você sirva, que você esteja, porque não é religião que vai mudar a sua vida. Religião não muda a vida. Eu sempre digo que Cristo não veio aqui abrir uma nova religião. Cristo veio instituir o reino de Deus na Terra. A gente começa a viver o reino aqui. Pra viver o reino lá depois. Então, não há uma religião criada por Cristo. Hoje a gente escolhe o que a gente acha que é melhor. Eu acredito muito na palavra de Deus. Então, o que eu digo pros jovens de hoje? A gente teve a época da briga. Hoje não tem essa época mais de briga. Hoje as resenhas tem uns aí que são afobados, estão voltando aí com o negócio de patifaria. Mas aí, quem não quiser não se mete. Então, assim, continue no caminho. Visualizem seus projetos e façam. Não esquente com o que estão falando de você. Porque quem vai fazer o teu projeto dar certo, esse quer que você seja feliz. Que é Deus, irmão. Esse aí que é a tua felicidade. Ele tem uma promessa na vida de cada um. E siga. Se tiver que servir a ele, ele vai te chamar e você vai servir. Por quê? Porque comigo foi assim. Até 2002, eu bati em crente. Crente chegava lá na minha casa pra chamar e eu tacava pedra. Em 2002, Deus me chamou e acabou. Tô aqui, eu apanhando dos outros agora. Entendeu? Então, assim, siga em Deus tudo aquilo que você quer, faça os seus projetos que é a mim. E deixe Deus fazer o restante que é tudo com ele. Mais alguma coisa com respeito a isso? Eu só queria, não, eu queria falar uma coisa em particular. Se eu puder falar alguma coisa em particular. Pode ficar à vontade. Porque de tudo isso que eu passei no Bale Funk, isso tudo foi livramento do Senhor. Muita gente se foi, perdemos muitos amigos. Muitos. Então, isso pra mim é livramento do Senhor. Nós estamos aqui contando o que contamos agora, o que a gente passou. Só que com tudo isso que aconteceu na minha vida e o que vinha acontecendo depois do Bale Funk, livramento, isso tudo, que o pessoal, a maioria dos nossos amigos que estão hoje na igreja, saíram do funk porque tiveram um livramento e entraram pra igreja pra ter uma vida melhor, né? Porque com a vida com Cristo você se sente mais com paz. Você tem paz. Tá? Então, eu não... Por mais que eu passei por isso tudo e cheguei ao fundo do poço, tá? Eu mesmo assim ainda não tinha me rendido ao Senhor. Gente. Não tinha rendido ao Senhor. Passou o carnaval agora, ele me jogou no fundo do poço, só que ele me jogou numa altura que o vizinho ou qualquer amigo ninguém pudesse alcançar a minha mão pra me puxar e tirar daquele poço. Ele me jogou no fundo do poço, tá? Onde só ele alcançaria. Tá? Mas mesmo assim, ainda continuei virando as costas. Tá? Aí eu conheci uma pessoa, tá? Essa pessoa se mostrou diferente, ela revolucionou minha vida, tá? Eu dei muita atenção a ela e por eu ter dado muita atenção a ela, o que aconteceu? Tá? Eu achei ela diferente, achei que nunca acharia uma pessoa igual àquela. Então, dei mais valor a ela do que a Jesus mesmo. Não sei se... Então, o que aconteceu? Jesus tirou da... Porque ele queria que eu reencontrasse ele. Então, quando ela saiu, nada me abalou na minha vida, nada. Nem o ônibus que foi preso, nem o... Nada, nada, nada. Quando ela saiu da minha vida, que ela mandou um áudio pra mim e virou a resposta. Quando aconteceu isso, na mesma hora, eu me rendi ao Senhor. Tá na hora de eu mudar, né? Perdi a mulher que eu amo, perdi a mulher que faz por mim, perdi a mulher que faz tudo, perdi a mulher que eu não podia perder, a melhor mulher do mundo, perdi, tá? Me rendi ao Senhor, irmão. Aí, até hoje, eu venho buscando e venho andando pra saber definitivamente o que o Senhor vai fazer na minha vida. Tá? E o nome dessa mulher é Ruth de Oliveira, que após ela me... Após a gente separar, ela me bloqueou, tá? Meu patrão me dispensou, tá? Então, vocês não imaginam como é que ficou a minha vida. Sem trabalho, sem mulher, sem nada, tá? Eu comecei a buscar, orar e pedir, o patrão me liga, André, você vai ser abençoado, vem aqui pra garagem que você vai trabalhar. E depois ela vai desbloquear meu telefone. Passar um tempinho, né? Pedindo, orando e conversando, se entregando mesmo, sendo fiel a Deus, obedecendo. Ela me desbloqueou e tá falando comigo até hoje. Não tamo junto, mas ela me trata, ela me traz felicidade. Já é um passo. Mesmo não tando junto. Já é um grande passo. Tá? Mas eu creio que Deus vai fazer mais coisa pra frente aí. Mas você gosta dela? Deu? Eu sou apaixonado por ela, cara. É, isso é muito bom. Eu sou apaixonado por ela. Essa mulher, rapaz, é tudo pra mim. É Jesus no céu e ela na terra, irmão. Isso é bom. Não tem como, cara. O Messias sabe disso e acabou de noivar e casar. Não tem como. Noivei com uma pessoa muito especial, cara. Se Deus me der a oportunidade, eu quero casar com ele. Eu vou casar também. Tá. Eu vou casar na igreja do Trovão, tá? Tá convidado todo mundo aqui. Tá convidado, né? É certa de telefone, né? Caramba, segura a perna. Não, tá tranquilo. Vou casar na igreja do Trovão. O Trovão tá vendo aqui. Se eu for no casamento, eu também vou convidar. Só pra fazer uma oração no encerramento? Isso aí. Calma, não acabou ainda não. Calma. Não, eu tô falando. Era o que eu ia falar também. 10 minutos? No máximo. Então, a gente tem 10 minutos aqui pra terminar. Eu vou pedir obrigado a vocês. Vocês foram... Hoje teve um papo maravilhoso. Foi legal. Entendeu? Eu queria também anunciar o baile lá no Jó Estucurá, já 1º de junho, com cobertura da realidade. Vai ser na... Lá na quadra de Coleneto. Entendeu? Equipe espião do nosso amigo Tojão. Alô, Tojão. Vou te trazer aqui, amigo. Tojão espião, cara. entendeu? Espião, né? E... Tô muito feliz que vocês vieram. Amém. Assim, vocês vieram não só pela amizade que tem por mim, mas sim pra mostrar isso aí quem vocês são de verdade. E o amigo lá do Vifernei falou que não te conheço. Fazer o quê? Tá conhecendo agora? Muita gente não conheceu, mas os que eram bravos conheciam. Mas os que estão lá vão falar pra ele quem é. É isso. Os que estão lá vão falar. Eu também aqui em especial gostaria de agradecer de verdade a presença de vocês aqui. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. É realmente um prazer. É mais uma família que a gente conhece. E um privilégio eu estar podendo, através do podcast, através do documentário, eu estar contando a história dessa galera que suou de verdade a camisa, certo? Pra que o funk chegasse onde chegou. Chegou. Pra que tivesse o valor que tem hoje. então pra mim aqui em especial é um grande, é um prazer gigantesco e um privilégio poder estar conhecendo essas lendas vivas do baile funk. E vão vir mais, né? É isso. Em breve aí vem aí Negão do Sapê, Mano Cacau, tem uma galera boa pra vir aí pra a gente poder contar a história. E não posso esquecer aqui de agradecer os nossos apoios aí. Isso aí. o CB Camisas, o Espaço... Espaço Tecn... Vai que eu esqueci o nome. Ô, meu Deus. Espaço Tecnologia do nosso amigo lá, Vitor, que é... Essa galera aí é que tem que ter a nossa moral, tem que ter o nosso respeito, porque é quem está vendo a gente começar e mesmo assim, com o que pode, estão ajudando a gente pra que a gente possa dar continuidade ao projeto. E é isso. Vou te contar uma coisa pra tu. o meu telefone não para de ligar, que tem muita gente querendo vir. Só que acontece, a gente vai chamar por assim, que a gente acha... Entendeu? Tem muita gente, cara. Muita gente querendo vir, cara. Avisa lá o boneco que ele vai vir. Eu vou falar pra tu faz um propósito, deixa Deus direcionar o programa de vocês. Deixa Deus direcionar o programa. Isso aí. Ele vai te dizer, ele vai trazer os melhores. Isso é o Zé Zé Zé. Vocês são os melhores, sabe? Tem muita gente melhor. Tem muita gente melhor. A gente vai trazer o Jajá, a gente vai trazer o Porquinho do Kitu. Esse aí é outro também. O Porquinho do Kitu é o Reino Unidário. Não deu nem falar dele, né? Vou te falar, vou tentar trazer o Porquinho do Kitu que trovou junto. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Tem que botar um de cada lado da mesa. Olha o novo programa. Cara a cara. Hoje em dia estão de bagagem. É isso. É o que é meu. Cara a cara. Mandar um abraço pro Pastor Charles, né? O Doisca de São João. Pastor Charles, é. Isso também. Sofreu um AVC, mas tá aí lutando pra melhorar. Quem sabe um dia ele esteja aqui nessa bancada sentado falando um pouquinho que ele é lenda viva também. De São João de Miritira. São João. Talvez um dos mais pichados do São João de Miritira. É o mais pichado. Era representante. Valeu, rapaziada. Obrigadão. Pode dar só uma chamada em Deus aqui? Vamos lá. Pode, vamos lá. Vamos aqui. Vamos finalizar aqui agora. Valeu, galera. Com o André aí. Fazendo uma oração aí pra abençoar todos aí. Me ouve você. Pai, em nome de Jesus. Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui sentado com o meu irmão e com o amigo Pacalulo. Que o Senhor possa sempre nos direcionar, pai. Em tudo que o Senhor quer fazer na terra. Tome esse programa nas tuas mãos, pai. Não importa a religião deles. O Senhor é tudo. Que o Senhor possa honrar eles dois aqui nesse programa. Que esse programa venham pessoas aqui que possam falar a verdade do bairro funk. E que a cultura mude esse pensamento deles, pai. E que nós possamos crescer como homens, como servos. E que nós possamos ter aí a nossa honra na terra. E que nós possamos dar continuidade. Não só a palavra de Deus. Mas também a tudo que temos que fazer na face da terra. Muito obrigado pela vida de cada um. Que todos aqui que estão presentes no estúdio tenham saúde e possam dar continuidade. Que o Senhor possa fazer o melhor. E a sua obra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Esse foi mais um Lendas Vivas com os gêmeos do Fumacê. E aí, Pacalulo, quer falar alguma coisa? Pode terminar? Pode terminar? Vamos no grito. Erere, sapê, vagabal e fumacê. Quem manda? Erere, sapê, vagabal e fumacê. Querendo contato dos gêmeos é só falar com o Pacalulo. Tamo junto. Aquele te dá aí. A rapaziada da igreja. Um abraço a todos. Não, não me falta nada. Tem aí que ele vai gravar. É isso aí. Eu vou fazer isso aí. E aí,